Vão-me dar moreira na área, bro! Sou aquele que caiu e ninguém levantou Aquele que lhe ouvi merda já se cansou Aquele como Jesus o povo crucificou Sou aquele que a verdade sempre o retizou Isto é Hip Hop Hardcore, não é Raps Low Na escola do Hip Hop, por muito tempo se chumou Rap nem é vandalismo, a sociedade vandalizou Representa as ruas, muita gente ignorou Muito bofe, por ali alguém assassinou Enquanto és mais Pimba Joe do que o Big Show Para mim a luz da fama nunca brilhou Sou aquele MC que o pódio nunca disputou Aquele movimento comercial no VAL visualizou Falsos como o NU que muitos não alimentou Aquele com muitos revolucionários se identificou Aquele com muitos obstáculos no caminho soprou Aquele deserrimado e muita gente duvidou Aquele que pegou, queimou, enrolou, bafou E eu é que MCs o cartão girou Para aquele que o tarador quando nunca me largou Traspou-se em revolta e no meu rap se soltou Isto mais uma letra muito sué que se abalou Isto mais um beat que o fantasma assombrou Tu amavas o hip-hop mas ele se divorciou Tensas e na frente mas és quem para trás ficou Eu sou a voz daqueles que a pobreza massacrou Sou a voz daqueles que o sistema aprisionou Sou a voz daqueles que Deus não amou A voz de sobreviventes que a guerra vitimou No mesmo batalhão sempre se posicionou Contraio de muitos pataqueiros nunca recuou Aquele sobre a vossa música sempre se questionou Vocês são o underground da profundidade em que eu estou Contraio de vocês a fama nunca me tentou A mesma fama que é o ex vos transformou Muitos de vocês afogou-se quando o rap mergulhou No rap é um tsunami que a vossa mente inundou Vocês são o alvo que o meu mic me deu Depois carregou, levantou, apontou, disparou E mais um beijos nigga neste mundo eliminou Já há muito MC me espantou Já ouvi tanta pimbalhada de show que me chocou Tanto é que MC que a comunidade idolatrou Que outra faceta muito tempo ocultou Mas é toda essa música que sempre motivou Primeiro projeto nas ruas para desgosto muito bro Muita gente que à primeira vista logo me avaliou Sou aquele que desapareceu mas em peso regressou Aquele para se afirmar de bifar não precisou Aquele com três de governo sempre protestou Sou aquele que a injustiça bro se revoltou Tanto para atacar que o nome do rap sou Jô Que com a sua música esta arte humilhou Sou aquele que o amor a camisola sempre jogou Que a realidade nu e crua sempre divulgou Real como aqueles que o rap imortalizou Vocês é só love pecador nunca vos tocou O vosso pimba pode vender mas nunca o rap ultrapassou Somos os mensageiros que a sociedade discriminou A parede encostou, revistou, espancou, trancou Numa cela fechada bro nunca se rebaixou Mix tape, pastritos, go Contraio de muitos a gente nunca inventou A vossa merda comercial nunca nos afastou Muitos tentaram mas nunca ninguém nos silenciou Burlundi o soldado que sempre batalhou Filhos da puta vou ficar bem Vocês pensam que o som já acabou O som de ainda mal começou Nigas Nigas GNR, nigas PSP, nigas Judiciária, nigas Filhos da puta, nigas P Neil, doi, 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 doi Legenda por Sônia Ruberti